Salve, salve Massacoral, Santa Cruz o mais querido na área, mais vai falar sobre Santa Cruz E nesse vídeo aqui pessoal, pro Santa Cruz quando as coisas parecem que vai melhorar Aí começa a piorar, vixi, interditaram Arruda simplesmente Notícia da última hora aí, saiu quase agora, interditaram Arruda, não vai mais poder abrir o Arruda pra público Os bombeiros, a polícia, enfim, a federação decidiram isso, vamos mostrar aqui agora, saiu agora essa notícia O Arruda tá interditado para receber público Vamos mostrar aqui o que disse a FPF, enfim Isso tá cruz, quando o cara pensa que vai ficar, tá ficando legalzinho, vem a bomba né, vem a decepção, enfim Antes de começar a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 19 mil inscritos Quem não for inscrito no canal, não é, se inscreve no canal Dá o like no vídeo, ativa o sininho pra receber todas as vezes automaticamente Acho que isso é extremamente importante pra gente continuar crescendo E trazendo conteúdo diário, se eu precisar com o Futebol Clube aqui no Youtube, diariamente Vamos simbora né Saiu a informação, ainda há pouco, no Globo Esporte Do nada, do nada, assim, no meio da tarde, 3 horas da tarde, sai a notícia O Arruda é interditado por falta de laudos e Santa Cruz poderá ficar sem público no estádio Comunicado saiu nessa quinta-feira através de nota da Federação Pernambucana de Futebol O Arruda está novamente interditado para público na tarde dessa quinta-feira A Federação Pernambucana de Futebol e FPF informou que o estádio de Santa Cruz Não atendeu aos laudos integrais da Polícia Militar E por isso recebeu veto para acomodar a própria torcida Ou seja, até que a situação se resolva, o clube não poderá vender ingressos A próxima partida que está marcada para o dia 24 desse mês Uma quarta-feira pelo capacidade do Aldo e do Retro Uma semana, portanto, para solucionar as pendências indicadas pelo órgão policial Em ato assinado nessa tarde pelo presidente da Federação, Evandro Carvalho A breve explicação dada para a sustentagem da eleição do Arruda Foi de que as últimas duas partidas realizadas no estádio contra Maguari e Flamengo de Arco Verde E a última ocorreram sob laudo precário e natureza provisória Saiu aqui também No ano 45, o estádio do Arruda é interditado por falta de laudos da polícia Aí aqui está o que a Federação disse, né Aqui está a nota da Federação O presidente da Federação Pernambucana de Futebol, FPF No uso de suas atribuições estatutárias e legais Considerando que até o presente momento o Santa Cruz Futebol Clube não atendeu Na integralidade das exigências apresentadas pela Polícia Militar de Pernambuco Em relação a questões relacionadas ao estádio José do Rego Maciel Arruda Considerando que, desse modo, as duas últimas partidas Se realizaram sob laudo precário e de natureza provisória Resolve interditar o campo do Santa Cruz a partir desta data Inclusive proibindo a confecção e venda de qualquer tipo de ingresso Até ulterior liberação após a expedição pela Polícia Militar de Pernambuco Com os laudos integrais e não mais provisórios Que assegurem e garantam a abertura do estádio ao público Cumpra-se publico e tal Aqui é Evandro, assinatura de Evandro O que pega isso aqui, né rapaziada? O que pega isso aqui? As duas últimas partidas Se realizaram sobre laudo precário e de natureza provisória Como é que aceitaram? Como é que abriram Arruda Com laudos que não eram, assim, oficiais, digamos assim Mais de 30 mil pessoas estiveram no Arruda na última semana Da semana passada pra cá, né Contra Maguari e ontem contra o Flamengo de Arco Verde 18 mil contra o Maguari 15 mil, quase 16, contra o Flamengo de Arco Verde Mais de 30 mil pessoas no Arruda Com laudos Errados Por que não fecharam logo no começo do campeonato? Por que não fecharam logo o Arruda Antes de começar o campeonato Como já ocorreu anteriormente? Esperaram Estudinho pra poder fechar o Arruda Aqui, né Algumas opiniões de alguns jornalistas O Moisés aqui da Transamérica Oi? Como assim? Foram dois jogos com mais de 10 mil torcedores E só perceberam que estava irregular agora? É um verdadeiro show Vai santo a ser feliz na Lina Pernambuco Pelo jeito teremos tempos de 10 minutos Para o Esporte Retro Santa Petalina E etc. na Lina Pernambuco Aqui O repórter Antônio da Rádio e Jornal O risco que isso representa é absurdo Nada aconteceu Ainda bem Mas um estádio de futebol Que recebeu mais de 30 mil pessoas Em dois jogos Não pode operar Sobre laudos precários e provisórios Meu Deus O Santa Cruz Joga na Arena No próximo sábado Contra o Esporte O mando de campo é do Esporte Porém Na outra quarta-feira O Santa Cruz enfrentaria Vai enfrentar o Retro Seria no Arruda Agora Será que vai ser na Arena? Será que vai ser no Arruda de portões fechados? Será que vai Que vão Ajeitar os laudos? E No sábado Semana que vem A gente teria dois jogos em casa Por Retro e Náutico A sequência já é pesada A gente já pega Esporte e Retro e Náutico Sequência pesada Para mim Os maiores times do campeonato As maiores forças do campeonato Junto com o Santa Cruz São Retro, Esporte e Náutico O Santa Cruz jogaria no Arruda Contra Retro e Náutico Ia dar públicos aí Gigantes Ia dar público Muito grande Contra o Retro Público muito grande Contra o Náutico No clássico No sábado Quatro e meia da tarde Ia dar muita gente Se a gente viesse de bons resultados Contra Esporte e Retro Muito mais E agora Com o Arruda fechado Vai fazer o que? Vai jogar de portões fechados? Porque jogar no campo Pode Só não pode abrir Para a torcida Ou vai levar para a Arena Para ter torcida Claro que eu acho Que vão querer levar para a Arena Mas isso aqui vai prejudicar a gente Que a gente já está jogando no Arruda Duas vitórias A torcida indo para o estádio Vai prejudicar o Santa Cruz Sim Isso aí Eles dizem que é lado da polícia Porque está tendo problemas Para entrar no Arruda Tem gente Entrando no segundo tempo A polícia Fazendo aquele Funil Que eles fazem Demora para entrar Disseram que ia abrir portões E não abriram portões Portões necessários Para a gente entrar ontem Principalmente no portão 11 Então Vai prejudicar o Santa Cruz Agora a torcida estava indo Chegando junto Isso aqui Era para ser Contra o Retro na próxima quarta Contra o Náutico no próximo sábado Na próxima quarta que vem No próximo sábado Esse agora o outro E a torcida Vai ser barrada De ir para o Arruda Mais uma vez É sempre um balde de água fria Na torcida do Santa Cruz É um negócio impressionante É impressionante Quando a gente pensa Não, está dando certo O time está ganhando A torcida está chegando junto A torcida vai abraçar Vai apoiar O Arruda cada vez Com mais gente Aí vai A turma vai Interdita O Arruda E proíbe De receber torcida Por conta dos laudos Dos Da polícia militar E a Ivana Ainda vem dizer Que abriu o Arruda Com laudos precários E de natureza provisória Imagina se acontece Alguma coisa A gente sabe que o Arruda É um estádio Velho Antigo Que não tem Os reparos necessários Mas ainda Nem o lado do bombeiro Porque o lado do bombeiro Pelo jeito Estão corretos O lado da polícia Aí não sei O que eles estão Caindo mais Mas O Sotaquus tem que apresentar O Laudos Dentro de uma semana Para jogar No Arruda Contra o Retro Também Contra o Náutico No próximo sábado Agora No próximo sábado Não Nesse sábado Agora que vem O outro Sábado agora A gente pega O esporte Na arena Então Já é um jogo Fora de casa Já está Então Sotaquus A partir de hoje Tem o que Seis dias Para Regularizar O Laudos Junto com a polícia Militar E Liberar o Arruda Para Torcida Contra o Retro E contra o Náutico Acho que vai ser Meio difícil Porque vai ter A vistoria Vão ter que fazer As melhorias Chamar uma vistoria A vistoria Ser aprovada Se não for Aí vai ter que resolver Se vai jogar na arena Ou se vai jogar De portões fechados No Arruda Então é isso pessoal Esse aqui é o vídeo Da tarde Das 5 Vai ter outro vídeo Hoje ainda Quem gostou do vídeo Sabe Dá o lado Se inscreva no canal Ative o sininho Tamo junto Obrigado é nós Valeu